Aprovada a criação de mais EPS para o Piauí? Duas, Nádia. É um projeto de lei e autoria do senador Ciro Nogueira, senador Piauí, que foram aprovadas ontem na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado em caráter terminativo. O que significa isso? Segue direto para a Câmara dos Deputados para a votação também na outra casa parlamentar. São duas zonas de processamento de exportação aos EPS. Uma no município de Eliseu Martins e a outra de Pavo Sul, no sul do estado. Aí pergunta-se como os municípios estão isolados lá no sul, os EPS, zonas de processamento de exportação. Esses projetos foram inspirados, Nádia, exatamente na ferrovia transnordestina, no trecho piauiense da ferrovia transnordestina, que liga o estado do Piauí, sobretudo no sul do Piauí, a dois importantes portos, Percé em Fortaleza e Suape lá em Pernambuco. Portanto, dois importantes caminhos para exatamente exportação de minérios, grãos e móveis, já que tem um polo lá na cidade de Pavo Sul. Agora, é claro que esse processo de autorização, ele tramita, assim, muito lento. Depende da conclusão da ferrovia transnordestina. Só para você ter uma ideia, a ZPA de Parnaíba, que foi criada ainda na década de 1980, ainda hoje está funcionando, digamos, precariamente. Precariamente, né? Não vamos dourar a pílula com a ZPA de Parnaíba, não. A rigor, a rigor, ela não está ainda nem funcionando para valer. Pois é, e olha lá que tem projetos muito importantes e interessantes, mas ainda não deslanchou como deveria. E hoje só o aeroporto, praticamente, para exportar, né? Porque o porto não existe e o deslocamento para Percé, que é o porto mais perto, lá em Fortaleza, teria que ser por via rodoviária. Rodoviária, né? Terrestre. Obrigado.